Lançado no início de 2020 no Japão como Hyuga Gotoku 7, chega finalmente ao acidente Yakuza Like a Dragon sem demonstrar ser um jogo sequencial da série. Na verdade, esse é o oitavo título canônico da franquia. Mas vamos lá, eu sou o Rogério, se você ainda não inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like, um comentário e não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos do canal. Então vamos lá, para a análise de Yakuza Like a Dragon. Com oito jogos principais relançados, a franquia teve início no PS2 lá em 2005. Este foi o maior criação do gênero Toshiro Nagoshi que tem no currículo grandes jogos como Daytona USA, F0X e também Shenmue. A saga Hyuga Gotoku, além dos oito jogos principais, tem também vários spin-offs, sendo ele Hyuga Gotoku Kenza, lançado para o PS3 no Japão, Yakuza Dead Souls também para PS3, Hyuga Gotoku Isshin, lançado para PS3 e PS4 somente no Japão e também Jedi Eyes e Judgment. Esses Jedi Eyes e Judgment não é um jogo que faz parte da franquia Hyuga Gotoku nem da Yakuza, mas como se passa em Kamuroshi e também foi criado pelo Hyuga Gotoku Studio, então é considerado um spin-off da série Yakuza. Também foram lançados outros dois jogos para PS3 com título Hyuga Gotoku Black Panther. Esse é definitivamente um lançamento muito especial para o Hyuga Gotoku Studio, porque além de ser o segundo jogo da série a receber dublagem em inglês contando com o original do PS2 e o Judgment, que também teve dublagem em inglês, este título está sendo divulgado como jogo exclusivo de lançamento do Xbox Series X. A versão de PS5 chega somente em março de 2021. Além da versão lançada para Xbox Series X, o jogo que sai para Playstation 4, Xbox One e também para PC. Ou seja, é o maior lançamento sem dúvida algum dos estúdios, porque é a primeira vez que o jogo tem lançado multiplataforma. Os jogos da série sempre é lançado somente para um console, Playstation. Agora, ele foi lançado também no Game Pass, o Yakuza 0, o Kiwami 1 e 2. E agora, esse é o primeiro que tem lançamento simultâneo em todas as plataformas. E o que tem de novo em Yakuza Like a Dragon? Bem, eu vou colocar aqui, nessa análise, os três pontos principais que, na minha opinião, definem esse jogo e que diferenciam ele de todos os outros jogos da série. Esses três pontos, para mim, são, assim, imprescindíveis e fazem desse jogo um ponto único da série. O motivo pelo qual a SEGA americana não lançou esse jogo como um título numerado, no caso seria Yakuza 7, nós não sabemos ainda. Eu acredito que seja porque esse é um jogo completamente diferente, que eu vou explicar na minha análise mais pra frente ainda. E é um novo começo pra série, então a SEGA preferiu colocar esse como, não como o Yakuza 7, como ele foi lançado no Japão, como o Hyuga Gotoku 7. E apenas deu o subtítulo D de Like a Dragon. Uma curiosidade é que o subtítulo da versão americana Like a Dragon é a tradução do título japonês Hyuga Gotoku. Hyuga Gotoku, traduzindo para o inglês, seria Like a Dragon. Como em português, ficaria como um dragão. Então, o título do jogo em inglês, o subtítulo em inglês do jogo, é o título original do jogo. A SEGA fez uma grande lambança aqui, né? Agora estamos aqui já no jogo em si, e eu vou enumerar agora os três pontos que pra mim fazem esse jogo único. Então, vamos lá. Logo de cara, já tem uma grande diferença aqui. Então, vamos lá. Logo no início, aí, fica bem claro uma grande diferença que esse jogo tem, que é, nós não mais temos o ex-quarte presidente, que Kazuma criou, como protagonista do jogo. Definitivamente, ele se aposentou no Yakuza 6. E agora temos um novo protagonista, que é o Ichiban Kazuma. Vamos dar uma olhada um pouco na história dele. A infância de Ichiban não foi nem um pouco fácil. A mãe dele era uma prostituta que trabalhava num puteiro. É uma suplente. Suplente é uma casa de sabão lá no Japão. Basicamente, são bordéis ou puteiros. A mãe dele, assim que ele nasceu, foi embora, porque ele sabia que era o pai, e deixou ele na casa de sabão. Ele foi criado pelo diretor da casa, e acabou sendo como o pai dele. Embora ele não fosse o pai dele, ele acabou sendo criado por esse homem, e também pelas outras mulheres que trabalhavam ali. Após a morte desse pai adotivo do Ichi, ele deixou a escola, e começou a ficar, levar uma vida bem doida. Ele começou a praticar assaltos, qualquer pessoa nas ruas, para conseguir dinheiro. até que um dos assaltos deu bem ruim. Ele era um cara sem teto, e acabou assaltando um cara da Yakuza. Obviamente que isso ia dar certo, e os caras levaram ele para um escritório, e deu uma boa surra nele. O Ichi fez de tudo para tentar se salvar, e acabou falando que era de uma família importante da Yakuza. Para se salvar, ele falou que pertencia à família Arakawa. Mas o tiro acabou sendo pela clara. Ao invés de ficarem com medo, eles acabaram ligando para Arakawa para confirmar isso, porque estava rolando uma guerra fria entre as famílias de Kamoroshi nesta época. O próprio patriarca de Arakawa que vim buscar ele principalmente. Incrivelmente, foi o que acabou acontecendo. O próprio Arakawa veio salvar um dos seus membros da família, obviamente. e este é o direito. Ele vai passar para o pai de uma que está fazendo e ela vai passar para o pai dele. Aplausos, O que é que é isso? Deve ter um ano e se sente Sabendo que It não é o da família Aracawa, ele salvou ele. Ele simplesmente não salvou It, e simplesmente manteve a honra da família intacta. Deputação é tudo entre os membros da família. Isso é o que mais importante. A partir desse momento, Ichiban começou a seguir o patriarca da família Aracawa, na esperança de conseguir um lugar como o Yakuju. Não vai mais? O que é que você vai fazer? Não vai fazer uma coisa com uma garota. Não vai mais, Jô. Não vai mais, Jô. Não vai mais, Jô. É isso mesmo, Jô. E mesmo com o conselho de Patriarca Aracau, que a vida ali acuja na vida fácil, Ichiban não ouviu. Afinal, ele estava nas ruas, não tinha pai nem mãe, e não tinha pra onde viver. A vida de um Yakuza era a melhor coisa que ele tinha no momento. E o Patriarca estendeu a mão pra ele, aceitando a família Aracau. Tudo estava indo bem até que um alto membro da família Aracaua cometeu um assassinato. E sem querer, acabou matando o Yakuza de uma família rival. E o Masato Aracaua não podia permitir que Joe fosse preso, porque isso poderia causar uma guerra entre as famílias. E assim como criou o Kasuma no primeiro Yakuza, Ichiban vai assumir a culpa por um crime que não cometeu. Mas Ichiban vai assumir esse crime com alegria, em forma de pagar tudo que a família Aracaua fez por ele. Mas eu não tenho nada, não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Mas aquilo que eu tofi a portraits na uns de 20 anos por dia, ele remembersu uma totalidade completamente oposta a que nós sentimos ao do Kazuma. Por exemplo, o Killers é um personagem muito eufórico, ele é totalmente carismático, fala bastante. Тípico erói, que é o que ele gosta de definir, ele gosta de ser o herói que por ser muito fã de Dragon Quest, é o que ele quer ser. Ele quer ser um herói, ele também vê o mundo como se tivesseidas em quest. Então ao Aracaua, isso aqui é uma quest de todo o personagem. Ele tá participando em uma Quest. Então sempre que nós entrarmos em uma batalha, eu vou entrar em uma batalha agora, aqui, que eu vou fazer por questão de batalha também. Quando eu entrar na batalha, eu vou se transformar, os inimigos se transformam. E só o Ichiban vê essa transformação, ó. Porque o Ichiban vê tudo aqui como uma quest, se eu tivesse realmente um RPG. Os outros personagens é normal. Diferente do caso, que era um personagem sério, que pensava muito com as coisas, o Ichiban não. Então o Ichiban já se joga e não quer saber das consequências, ele vai sem se importar o que vai acontecer com ele. Típico herói, não é mesmo? E agora vamos falar um pouco sobre a cidade aqui que nós estamos, que é a segunda grande mudança do jogo. Todos sabemos que Yakuza sempre se passa na cidade de Kamurocho. Embora todos os jogos da série se passem também em outras localizações, Kamurocho sempre foi a localização principal de todos os jogos da série. Tem até uma frase do Kazuma Kriyo em Yakuza 6 que mostra isso. Eu vou deixá-la depois aí, antes de trocar para a próxima cidade. Kamurocho é praticamente o DNA da série. E em Yakuza 7 a SEGA resolveu mudar isso. Então vamos ver qual é a nova cidade de Yakuza 7. Mas primeiro vamos ver a frase do Kriyo que ele falou em Yakuza 6. Mas primeiro vamos ver a frase do Kriyo que ele falou em Yakuza 7. Mas primeiro vamos ver a frase do Kriyo que ele falou em Yakuza 6. É que ele falou em Yakuza 7. E aí? E aí? E aí? E aí? Kamurocho ficou para trás. Agora estamos no distrito Isezaki Ijinsho, na cidade de Yokohama. Uma cidade completamente nova. O mapa é bem maior que o Kriyo que nós tínhamos de Kamurocho. Acho que o Kamurocho deveria ser mais ou menos até aqui. Então temos essa parte toda nova, que seria maior em relação a Kamurocho, para explorar. Embora seja diferente, um local diferente, tudo parece igual, porque nós temos as lojas a pouco, temos restaurantes para alimentar, que ajudam a curar os status negativos, também dar status positivos, temos os minigames que continuam os mesmos, os mesmos não, temos os minigames novos, temos o Mahjong, tem algum lugar o Mahjong aqui, aqui tem o Mahjong, não, aqui tem o Shogi, temos o Mahjong também para ser jogado, temos um minigame de um cinema onde nós não podemos dormir, que não está disponível ainda, como vocês podem ver eu não liberei o mapa todo ainda, estou no capítulo 4 atualmente, não liberei o mapa todo, temos também aqui, o Karaoke, o Karaoke é muito legal, eu vou dar uma passada lá no Karaoke, mas depois, no final do vídeo, porque agora vamos falar sobre a terceira grande mudança que teve no jogo, que é o sistema de luta, você pode esquecer o sistema de luta que é aquela porrada finética que nós tínhamos antigamente, só para dar uma olhada aí, só para vocês se lembrar, dá uma olhada aí no sistema de luta do jogo em Yakuza Kiwami 2. E aí 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 E agora vamos ver aqui como ficou no Yakuza 7 Agora o jogo é RPG por turnos, mas não é RPG por turnos, não é RPG que os personagens os controles parados de cada lado e vai atacando de cada vez, é um sistema de turno bem ativo. Vamos ver, eu vou tentar atacar o personagem lá de trás, ó. Aí ele não... Às vezes o inimigo que está na frente, ele impede de ser atacado. Cada personagem tem seu turno, não tem aquelas barrinhas de ficar esperando. Tem habilidades diferentes, tem os jobs diferentes que nós vamos falar daqui a pouco. A única coisa que eu sinto falta é de poder movimentar o personagem na batalha. Pelo menos o Wichbon deveria poder se movimentar ele. E não tem que curar ele. Acho que ele vai vomitar. Que nojo. Tem que vomitar. Vamos ver lá. Vai vomitar sangue, tio. Vomitou sangue. Tem que agora... Agora é o... Não, o Namba é o... Por enquanto ele é o único healer que eu tenho. Então eu vou curar o... O Yich lá, que está sem life. As batalhas são bem ativas até com RPG de turno, né? Cada job, que é o sistema principal do jogo, cada job tem uma habilidade específica. No caso, o Namba, ele está de 100 teta atualmente. Então ele tem habilidade única dele. Essa é a habilidade dele. Eu estou com o Wichbon aqui, que ele... A habilidade dele... Ele está no job herói agora, acho. Ele está como herói. Esse golpe, inclusive, é o job aqui, ó. Ele vai chamar os pombos para atacar. Lembra do Sistema de Min 2. E o Odashi, ele está como... Acho que... Não é guardinha, ó. Com esse job dele aqui agora. Esqueci. Mas ele usa esse cacetete aí, porque ele não guarda. Vamos ver os jobs que eu tenho. Eu vou trocar daqui a pouco. O Odashi, ó. Ele está de... Como é mesmo? Aqui na party. Checar o job. O Odashi está de detetive. O Wichbon é um herói. Tem freelancer também. O Namba está de... Tem teto. Por enquanto, é os únicos jobs que eu tenho até o momento. Eu achei que demorou... É um ponto negativo. Que eu achei que demorou demais para... Para liberar os jobs no jogo. Para liberar os novos jobs, tem que vir aqui. Onde quer. Não vai ser que esse próximo lugar agora. Aqui, Hello World. É ali que vai disponibilizar todos os jobs do jogo. Conforme vai evoluindo, ele vai fazendo as... Quests do jogo, como foi o Dragon Quest. E vai liberando novos jobs no jogo. Deixa eu usar uma skill diferente aqui, ó. E vai soltar um bapho flamejante. Min morreu. Deixa eu usar essa aqui, ó. Vai... Os três personagens juntos, vai dar um golpe. É o golpe... Golpe de time. Essência do caos. Agora eu vou dar um... Eu vou pular aqui, e vou lá para a demo japonesa do jogo. Para mostrar os jobs. Agora eu estou aqui, na demo japonesa do jogo. Porque aqui já está liberado alguns jobs para ser trocados. Aqui eu posso trocar de jobs para o Kazuga. Esse aqui seria o host. Cada job vai ter umas funções específicas. Vou trocar para esse aqui, eu acho que é Singer. Aqui é o Singer. Para ele tem também Singer. Host. 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 Você é de host. Você. Vou colocar de... Uma de negócios. Esse é o nome desse job em inglês. E para ela, nós temos um job único para ela. Por ser o personagem feminino do jogo. Só ela tem esse job aqui, que é a Idol. Que é uma cantora. Embora o Ichibang seja fã de Dragon Quest, o Uri veja o mundo como um Dragon Quest. Na minha opinião, o sistema de batalha do jogo lembra muito mais do Final Fantasy Tactics e Final Fantasy X-2. E vou mostrar agora o porquê. Assim que entrar na batalha, os personagens trocam de roupa, assim como acontecia no Final Fantasy Tactics e no Final Fantasy X-2. A cada... No 10-2 era, no caso, era Dress Sphere. Elas trocavam as peras de roupas no jogo. E no Final Fantasy Tactics, se trocava o job, o personagem tinha um visual diferente, no caso. Que seria uma roupa diferente. E cada job tem um golpe diferente. Ele vai usar. Conforme você vai avançando o jogo, obviamente, novos jogos vão ser disponibilizados, com novas habilidades. Ela tem uns golpes legais. Eu ainda não consegui ela no jogo principal. Olha lá, ele se apaixonou por ela. Se ele fosse atacar agora, ele não iria atacar ela. Porque, assim, como eu disse, o Kazuga, Ichiban, ele vê o mundo como se estivesse numa quest. Então, os personagens principais não veem essa mudança de roupa. Como, por exemplo, esses dois inimigos, eles estão vestindo com essa roupa, tá vendo? Eles vão falar o atalho agora e eles vão trocar de roupa. Eles mudam o visual. Esse visual novo aqui, os personagens não estão vendo. Porque o Ichiban tá na quest dele. O Ichiban tá fazendo a quest. Eles não estão fazendo a quest. Eles são só os suportes do Ichiban, no caso. Não dá pra usar esses dois aqui. Uma coisa legal também é que no... Na versão japonesa americana, eles colocaram um menu, o menu cega. Que no quadrado ali, que seria a opção, seria outras opções. Ao invés de colocar outras opções, ou itens, por exemplo. Eles colocaram etc. para ficar o menu cega no jogo. Pra dar simplesmente esse nome, o etc. Pra ser o menu cega. Vou dar outro golpe dela aqui. E assim como os RPGs, nós também temos os Summons. Eu vou mostrar um Summon pra vocês agora. Pois eu... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí E aí o serviço está aqui o vídeo e da lei e aí a batalha com a gente agora eu estou de volta aqui na versão americana do jogo e embora o jogo esteja completamente diferente muitas coisas mudou ainda para mim continuou sendo a força o sistema de jogo para mim eu não achei tão ruim assim eu gostei eu eu sou fã de RPG é uma mudança muito brusca sim em relação ao sistema de jogo que estamos acostumados na série a cruz a que legal o inimigo estava atrás também tomou dano se estiver próximo toma dano vou tentar atacar o inimigo lá atrás agora para atacar atrás para vocês mostrar que os inimigos também e eles se defendem e tentar atacar o inimigo que tá no lá atrás se tiver um deles na frente eles vão agora dá ele vai tentar impedir aí não tentou impedir pô eu quero mostrar que vai dar para fazer agora não vai dar para fazer não é aquela batalha chata que nós tínhamos por exemplo nos final fantasies mais antigos que eu não suporto totalmente aquele sistema de turno que você ficava cada um de cada lado e ia e batia lembra bastante ou as lutas o o o o o o o o o que tentou me deixar confuso mas não conseguiu e também errou Ah, e tem outra coisa que eu gostaria de falar e já ia esquecendo. Esse jogo, pela primeira vez na história da série a Fuse, eu ainda nem acredito, eu demorei um pouco a acreditar. Quando eu fiquei sabendo com um amigo, meu DPSC mandou pra mim uma mensagem pessoal informando que ele vai chamar outro amigo, folgado, eles fazem bastante isso durante as lutas, eles chamam o backup. E já estou perdendo o nomeado de novo. Um mensagem informando que na live estava escrito que o jogo iria vir a receber um update em 2021 com legendas em português do Brasil e russo. Pela primeira vez o jogo iria receber também em russo e português, que é muito interessante pra nós. Agora, atualmente na PSN, também está mostrando lá que o jogo vai receber sim legendas em português em 2021. A Hero Gamer também confirmou que o jogo vai sim receber legendas em português, então não dá pra não acreditar mais. Esse jogo vai sim receber legendas em português em 2021, eu repeti isso um monte de vezes pra ficar gravado mesmo. Essa é a primeira vez e ainda não confirmou a data, a SEGA ainda não confirmou a data que vai ter essa atualização, mas vai ser em 2021, no início de 2021, tá mostrando no site. Eu só espero que esse início de 2021, ela não se refira a março, que em março nós temos o lançamento do jogo para PS5. Por enquanto, ele está disponível apenas para PS4, Xbox One, Steam e Xbox Series X, como um exclusivo de lançamento. É uma notícia excelente pra quem é fã de Yakuza. Primeira vez vamos poder jogar e entender totalmente o enredo sem ficar nada pra trás. E eu perdi meu adapt. Bem, eu estou gostando bastante do jogo, ele vai chamar outro nível 18, quer dizer, filho da mãe, chamou outro nível 18. Ladrão. E eu não tenho nenhum item pra revisir o personagem agora, eu acho. Agora eu vou falar dos pontos negativos do jogo. Uma coisa que eu não estou gostando, também como dando bastante, é a questão do dinheiro. Você não ganha dinheiro suficiente pra fazer nada no jogo. Se você quiser comprar itens, é absurdamente caro os itens. Vou matar esse cara aqui. Os itens estão muito caros, caros mesmo. Não é aquele caro, por exemplo, nesse tempo aí, do Final Fantasy, que rapidamente você consegue. Não, tá absurdamente caro os itens. Eu vou perder essa luta aqui. Tá absurdamente caro mesmo. Eu não tenho dinheiro pra comprar nada atualmente, eu já lutei bastante. A missão atual que eu tenho que fazer, eu não posso, não consigo cumprir ela agora, porque eu preciso, preciso de muito dinheiro pra comprar um item que eu não posso comprar. Como ele vai ter que defender agora? Ele defendeu. Ele vai me matar. Eu fui derrotado, tá vendo? Porque eu sou um nível 18, eu tô nível 12 ainda. E fui derrotado porque eu não tenho item de cura, porque o item tá muito caro. Eu tô tentando economizar dinheiro. E fazendo... E tem essa ainda. Toda vez que você perde uma luta, seu dinheiro é reduzido pela metade. Se já não fosse difícil o suficiente ganhar dinheiro no jogo, toda vez que você perde a batalha, você perde seu rico dinheirinho também. Que a propósito, o dinheiro no jogo não tem nome. É só gold, só. Você perde seus golds. Ou ienes, né? No caso, é ienes, né? É ienes mesmo, é. É ienes, eu sou burrão, burrão, ienes. Alguns locais do mapa estão fechados ainda. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Pra mim, esse Yakuza 7 tá muito bom. Eu só gostando que eu tô jogando. Esse tema de jogo, pra mim, ainda não está irritante. Como a maioria dos RPGs que irritam rapidamente. Se você é fã de RPG, eu recomendo... Olha como você... Cadê? Não, esse aqui não. Esse personagem tá vendendo isso tão caro. Não dá bom pra nada dele mesmo. Ele é ladrão. Não faz sentido o personagem tá vendendo isso tão caro no começo do jogo, mas ele tá aí. Eu recomendo você jogar esse jogo se você é fã de Yakuza. É um Yakuza diferente, bem diferente. Tá muito divertido, sim. A história continua sendo excelente. As animações também estão excelentes. Os gráficos estão fenomenais. Pelo menos no Playstation 4 Pro que eu estou jogando. Tá muito bom. Não tá travando. Eu vi alguns vídeos que no Xbox One... No Xbox One S... O jogo tá travando bastante. Mas é devido ao hardware. No Playstation 4 ele não tá travando. Não. Ele não trava de forma alguma. É que o hardware do Xbox One S é um pouco mais fraco do Playstation 4. Então o jogo não ficou tão bonito no Xbox One S. Se você tiver a oportunidade de jogar no Xbox Series X, o jogo tá ainda melhor. Vai rodar em 4K em 60fps. Tá lindo demais o jogo no Xbox Series S. E temos que esperar agora a versão Playstation 5, que é só o ano que vem. Também pro ano que vem, aguardando a legenda em português que sai sim e está confirmada. Normalmente eu vou falar isso. Às vezes eu custo acreditar isso, mas vai sair sim. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui do Yakuza 7, Like a Dragon. Eu não consigo falar que é o Yakuza Like a Dragon. Pra mim isso aqui é o Yakuza 7, sim. É o Yakuza 7, sim, Like a Dragon. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloca nesse banner vermelho pra se inscrever, pra dar aquela força aí pro canal. Deixa um comentário pra dizer o que você achou dessas mudanças bruscas que o Yakuza sofreu. E pota o sininho pra receber todos os vídeos. Se você é fã de Yakuza, não vai faltar Yakuza aqui pra você no meu canal. Eu sou muito fã de todos os jogos da série do estúdio de jogar o Toco e de todos os jogos da série Yakuza também. Então é isso aí. Até o próximo, valeu! Eu estava encerrando o vídeo, esqueci de mostrar o que eu queria mostrar aqui. Que pra mim, sei lá. Sou estranho. Sou errado. Eu não consigo jogar Yakuza em inglês, por exemplo. O jogo está dublado em inglês e não consigo jogar em inglês. Assim como Ghost of Tsushima, que eu não consegui jogar dublado em português. Mas eu tive que colocar o áudio japonês porque sou errado. Então eu vou mostrar aqui o karaokê que também está em inglês. Se você é preparado para jogar! Oro! 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 Olha isso, eu acho que em geral a dublagem em inglês tá boa, não tá ruim, mas foi errado, pra mim pelo menos. Olha que estranho gente, eu sou obrigado a trocar para o japonês, porque não dá. E é isso aí ó, pra mim fica bem melhor em japonês que em inglês. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você ainda não inscrito no canal, se inscreve aí, toca nesse banner vermelho aí pra se inscrever, dá uma força. Se você é fã da série Acusa, dos jogos do estilo de Ryu Gagotoko, aqui no meu canal não vai faltar jogos do Ryu Gagotoko. Se inscreve aí pra fortalecer, dá uma grande força aí. Deixa um comentário pra você dizer o que você achou das grandes mudanças nesse Yakuza 7. Que você já está jogando, o que você está achando desse novo Yakuza, beleza? E eu vou deixar rolar o Barkhami que tá aí até o final. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau.